10.500 produções bibliográficas e mais de 5.000 de pesquisa, segundo o portal UFSM em Dados. Hoje, no Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, celebramos o papel daqueles que procuram soluções e iniciativas que impactem a sociedade. Aliás, no Brasil, o fomento às pesquisas na universidade pública já teve seus altos e baixos. Por isso, para entender a importância e o papel do pesquisador, no TV Campus Entrevista de hoje, nós vamos receber o professor palestrante e também o pesquisador Leandro Michels, do Departamento de Processamento de Energia Elétrica da UFSM. Eu sou o Nick Santos, estudante de jornalismo, e na técnica nos acompanha o colega Bruno Felipe. Na edição de hoje, nós vamos entender o papel da ciência e do pesquisador no desenvolvimento social. Professor Leandro, muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista e obrigado por aceitar. Fala com a gente hoje no dia, que é uma homenagem à ciência e também ao papel do pesquisador. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Espero que possamos trocar uma conversa legal e que possa dar subsídios e conhecimento para que a audiência possa entender um pouquinho mais como pode ser e talvez se inspirar para um caminho do mesmo sentido. É isso, professor. O nosso assunto, então, hoje é pesquisa, o pesquisador, e eu já começo lhe perguntando qual é o caminho que leva o aluno a se tornar um pesquisador? Porque, por exemplo, hoje na UFSM nós temos várias portas de entrada. Temos a JAI, a Jornada Acadêmica Integrada. Também temos grupos de pesquisa, bolsas de iniciação científica. Então, são vários caminhos que a pessoa, que o aluno pode encontrar para se tornar um pesquisador, correto? Correto. Mas, antes de tudo isso, é preciso ter a vontade e o interesse. Não adianta ter a oportunidade e não ter a vontade pessoal de querer fazer pesquisa. Ser pesquisador é quase uma vocação. Ele é algo que é um estado de ser pessoal, da pessoa buscar conhecimento, buscar o diferente, buscar aprender, estar aberto a algo novo, a novidade. E o resto, o caminho depois, é uma consequência. Obviamente, dentro da universidade, um dos principais papéis da universidade é formar pesquisadores, pessoas que busquem soluções e conhecimento para trazer, para clarificar, para resolver problemas e para trazer informação nova e conhecimento para a sociedade. Então, tem que ter alguém que queira isso. Mas, entendo isso, nós temos diversos caminhos. O primeiro passo mais importante é ver em qual área de conhecimento você deseja atuar e sabendo em qual área de conhecimento, porque mesmo dentro de uma área de um curso de graduação, que a gente tem mais de 100 aqui na UFSM, cada curso tem várias sub-áreas. Entender um pouco como cada sub-área é, buscar conhecer um pouco mais e ver se se identifica com ela e se tem interesse em conhecer mais, em aprender mais sobre ela. E aí, se viável, buscar conhecer quais pesquisadores, professores, que são pesquisadores também na universidade, que atuam nessa área. E buscar um contato com eles, para buscar ver as oportunidades. Muitas vezes, trabalha-se como voluntário, se busca um projeto nessa linha, trabalhando com um pesquisador. E aí, naturalmente, o processo tende a evoluir para outras coisas. Se você se interessar, gostar, se aprofundar no conhecimento, provavelmente vão surgir oportunidades para bolsas de iniciação científica. Os resultados dessas pesquisas iniciais, às vezes, suportando mestrandos e doutorandos, é bem comum nos laboratórios estruturados, porque os pesquisadores, às vezes, têm muita demanda de trabalho. Acaba que os mestrandos e doutorandos já estão no caminho mais à frente. Eles vão acabar ensinando os alunos mais novos, não somente na parte técnica do conhecimento, mas na forma de fazer pesquisa. Existe todo um pensamento, uma maneira de trabalhar a pesquisa, que, às vezes, é diferente do que resolver apenas um problema. Então, tem uma questão de método, de buscar soluções, não resolver problemas pura e simplesmente, mas buscar resolver problemas e entender o porquê que o problema foi causado e como ele pode ser resolvido. Em alguns casos, é só entender o problema. Por exemplo, quem investiga botânica, você vai entender como funciona o universo, ou física, ou as plantas. Então, são várias vieses em diferentes áreas de conhecimento, é muito distinto. Mas eu acho que esse é o caminho primeiro, mais importante, é buscar as pessoas que trabalham ou estão na área, que têm experiência científica, para que elas façam o caminho para você. Mas sem vontade de fazer isso, sem gostar disso, sem paixão, não funciona. Então, o primeiro passo, até de repente, para quem nos acompanha, está prestes a entrar até mesmo na graduação, em diferentes áreas, mas já tem o desejo de fazer pesquisa, já tem até uma linha de pesquisa que quer seguir. O primeiro passo é ter essa vontade, porque, como você mesmo disse, é quase que uma vocação, então, fazer pesquisa. É quase uma vocação. Você pode fazer, mas, em geral, as pessoas fazem um caminho muito curto e acabam deixando. Em geral, as pessoas que entram para a parte de pesquisa é porque têm uma vocação que gostam, têm uma paixão pela investigação científica, de querer aprender mais. Então, essa é uma coisa importante, saber se identificar, porque não é para todo mundo, nem todo mundo tem que ser tudo. Talvez uma pessoa não tenha essa vocação, ou goste de fazer outras coisas e está perfeito, faz parte do mundo. Conhecer um pouquinho de pesquisa, quer conhecer um pouquinho, tudo bem, mas eu acredito que essa questão de entender que se é para você gostar, e aí buscar pessoas, se aproximarem de pessoas que possam lidar o caminho é o mais importante. Está próximo, então, dessas pessoas que já pesquisam, de repente, para ver se, de repente, é o que a pessoa quer. É uma jornada, professor, de muitos desafios? É uma jornada bastante desafiadora, porque, além de ser no Brasil, a pesquisa não tem um grande apoio, e muitas vezes, nenhuma grande visibilidade ou reconhecimento social, em alguns países mais desenvolvidos, isso é mais forte, mas no Brasil, às vezes, não é tão valorizado, e o papel de pesquisa é algo que tem muitas coisas de insistência, de fazer muitas vezes, a mesma coisa, em algumas vezes, para tentar entender como funciona, independente da área, cada área é uma natureza bem distinta, de humanas, de artes para engenharia, são universos bastante distintos de como se faz pesquisa e ciência, mas, de qualquer forma, tem muito de entender os porquês, de fazer muitas, muitas vezes, muitas repetições, coisas sistemáticas e metodológicas, para se conseguir chegar num conhecimento, num resultado. é dedicação, e aí tem uma dedicação, e muitas vezes, você faz um experimento e falha, faz duas vezes, falha, faz múltiplas vezes até conseguir, então, tem que ter esse tipo de questão bem clara, para entender como se faz ciência, que não é simplesmente fazer uma coisinha, tá bom, tá bom, tem uma autocrítica bastante grande no processo também, de saber, será que isso aqui é verdade mesmo, será que isso aqui é algo que está dentro do procedimento, ou está maquiado, ou está, então, esses são os dilemas, e por isso, é desafiador, desafiador, porque você não faz um caminho, você vai fazer uma atividade profissional de engenharia, por exemplo, na minha área, você geralmente, no dia a dia, você sabe onde vai chegar, na pesquisa, às vezes, você não sabe onde vai chegar, você vai para o lado do desconhecido, e, então, às vezes, não tem um final, quando é o final, se é que chegou no final, então, esses dilemas que ocorrem bastante na vida de pesquisador. Há quanto tempo o senhor está na pesquisa? Olha, eu atuo, desde a minha graduação, já comecei a trabalhar em atividade de iniciação científica, eu fiz graduação entre 97 e 2001 aqui na UFSM, Engenharia Elétrica, e já na graduação, ali pelo quarto semestre, já comecei a me envolver mais com atividades de iniciação científica, né, eu tinha uma bolsa PET, que é um programa de educação tutorial, mas eu realizava atividades de IC, e depois que fui para o mestrado, doutorado, na verdade, eu fiz doutorado direto, então, desde aquela época, eu já me envolvo com pesquisa, claro, daí no doutorado a gente entra num nível mais avançado de envolvimento, né, e aí, quando eu entrei na carreira docente, primeiro eu dei aula por dois anos na UDESC, em Joinville, depois eu voltei em 2009 para cá, mas desde o início eu já comecei a atuar em pós-traduação e continuei atuando em pesquisa, então, desde que eu comecei na iniciação científica, eu não saí mais desse caminho, e a gente vai amadurecendo e mudando conceitos ao longo do tempo e tem que continuar permanentemente mudando, os desafios vão mudando, mudando a cabeça, mudando a forma de pensar, mudando a visão, porque as coisas evoluem e se você não for assim, você não consegue ser um bom pesquisador. Então, a pesquisa não transforma apenas a sociedade ou não é valiosa só porque auxilia no desenvolvimento social, a pesquisa até transforma também. Sim, porque a pesquisa ela transforma a pessoa porque a pessoa tem que ser um pouco open mind, tem que ter uma mente aberta para o diferente, para o novo, então, ela é importante pessoalmente também, ela transforma muito a pessoa, a pessoa fica mais reflexiva sobre as diversas questões da vida, porque você vai entender o porquê, você usa um pouco do método, porquê que as pessoas faziam assim em tal tempo, porquê que esses porquês, porquê que a religião funciona assim, porque várias facetas, diversas áreas, a gente acaba refletindo de uma maneira diferente que eu tinha, pelo menos no meu caso, e a maior parte das pessoas também pensam assim. Mas, claro, ela tem esse papel que a ciência não é feita para resolver os meus problemas, é para melhorar a sociedade, melhorar a compreensão do mundo e trazer soluções para os problemas da humanidade. Então, compreender o mundo é uma coisa fundamental, mundo, universo, então vai desde a astrofísica que vem todo o universo, o pessoal que trabalha com natureza, ecologia, conhecer o planeta, conhecer todo que envolve nós, que não tem nada de querer encontrar uma solução, é simplesmente entender como funciona para melhor gerir, administrar e conhecer. E tem também, obviamente, aquelas ciências que têm um uso de interfaciar com os seres humanos, de prover melhores soluções, entender o ser humano, também psicologia, parte de artes, modificar o ser humano, influenciar o ser humano, então tem diversas formas de fazer conhecimento, prover soluções, uma área mais tecnológica de engenharia, melhorar produtividade, melhorar as condições de vida, então a ciência se aplica num campo bastante amplo, então todas as áreas de conhecimento que estão cobertas na universidade são áreas de objeto de pesquisa também. E professor, você pesquisa então desde a graduação, lá em, começou em 97, nesse tempo, como que o Leandro, pesquisador, que a gente falava agora sobre isso aqui, o Brasil, é um país em que não se vê tanto fomento assim a pesquisa, como que o professor, como pesquisador, enxerga talvez uma forma de incentivar o fomento à pesquisa no ensino superior brasileiro? O Brasil não é um país que mais fomenta, mas é que não é um país tão ruim de formação de pesquisadores. Nós temos uma estrutura de pesquisa bem organizada no Brasil, com universidades, grandes universidades com estrutura de pesquisa, com programas de pós-graduação que formam pesquisadores bem estruturados, nosso sistema de avaliação da pós-graduação e de fomento da pós-graduação com CAPES e com CNPq são bem estruturados e para a região em relação aos nossos pares latino-americanos nós somos uma referência nisso. Mas, obviamente, é um país gigantesco e é uma pequena parcela que pode atuar. O nosso maior gargalo que nós vemos hoje no Brasil é, nós temos um fomento público ligado à pesquisa, mas nós não temos muito fortemente, tão fortemente como os países que a gente chama mais desenvolvidos, que é uma apropriação dessa pesquisa para melhorar a qualidade de vida, seja das diversas formas, seja para os sistemas públicos, como também para a melhoria econômica, que indiretamente também melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, criar produtos inovadores com maior conteúdo tecnológico, que resolvam problemas das pessoas e com isso dão oportunidade de crescimento econômico, melhoria das condições de vida, segue as evoluções em agricultura, evoluções em máquinas e equipamentos, evoluções em medicina. Todas elas promoveram uma grande melhoria da qualidade de vida, aumento da vida útil, redução de fome, isso foi providenciado e foi feito por pesquisa, mas no Brasil não é a nossa pesquisa, muitas vezes, em menor quantidade que os países mais desenvolvidos, que é a pesquisa feita aqui que faz isso e que nós possamos vender produtos de pesquisa e sermos mais líderes. Nós usamos mais a pesquisa feita fora do país, na parte mais avançada, mais tecnológica, em geral, não é uma média. Eu acho que esse é o ponto maior. Como fazer o link entre o setor produtivo, digamos assim, que é uma forma de falar do setor industrial, agrícola, comercial, esse setor apropriar mais do conhecimento científico desenvolvido aqui para que a gente crie uma cadeia de produção de valor no Brasil que valorize e que ganha, tem mais ganho econômico e isso indiretamente providencia uma melhoria das condições de qualidade de vida da população. Quando a gente fala, professor, sobre essa questão da importância da pesquisa e do fomento, tem um dado muito bacana que foi divulgado ano passado que mostra que o número de estudantes que estão saindo do ensino médio e querem ingressar no ensino superior tem diminuído o número deles que querem seguir na área da docência e da pesquisa. Será que uma forma de mudar esse cenário, de mostrar que sim, a pesquisa é relevante apesar de não ser para todos, ela é irrelevante e pode ser divertida, pode ser dinâmica para as pessoas é levar a pesquisa para fora dos árvores, por exemplo, o professor esteve fora do Brasil palestrando, outros pesquisadores da nossa universidade já estiveram fora do Brasil, mas também já estiveram em escolas aqui da região, em escolas do município para levar a pesquisa. Será que essa é uma forma de incentivar quem está saindo do ensino médio, por exemplo, quer ingressar na pesquisa e de mostrar que sim, pesquisa é importante e não precisa ser chata como as pessoas acham? Não, eu acredito assim que tem vários perfis, dentro do perfil de pesquisador no Brasil, até certo pouco tempo atrás, ele era basicamente um pesquisador docente, então você tinha que virar docente para poder ter o espaço para fazer pesquisa, então acabava sendo docente em universidades públicas que tem um cargo horário disponível e infraestrutura laboratorial para realizar pesquisa, então ele acaba sendo pesquisador e professor, que é o que nós, grande parte do corpo docente da nossa universidade atua assim. Mas, no Brasil está transformando isso, como em outros países mais avançados já mudou muito, é que as novas exigências da sociedade por soluções mais complexas precisam que para desenvolver novos produtos e novas soluções precisemos de pesquisadores, então hoje a pesquisa não é apenas para o meio acadêmico e sim, ela é parte fundamental e importante e estratégica das empresas e organizações, então as empresas das mais variadas áreas de conhecimento cada vez mais tem um corpo de pesquisadores internos, setores específicos, departamentos de pesquisa e desenvolvimento que contratam pesquisadores que não vão dar nenhuma aula, ele vai ser apenas desenvolver soluções, conceber novas ideias e novos produtos, foi a partir desse desenvolvimento de pesquisa em ambiente privado que surgiu soluções, vários desenvolvimentos tecnológicos de telecomunicações, de desenvolvimento tecnológico de informática e computação, surgiu não dentro da universidade, mas surgiu já dentro de um ambiente de institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento de corporações e isso é um processo que se aprofunda cada vez mais, a tendência do mundo moderno cada vez mais é que os processos produtivos vão ser, o trabalho vai ser menos manual, porque nós vamos estar cada vez mais equipados com máquinas e equipamentos automatizados para fazer isso e o processo do ser humano vai ser muito mais em atividades de concepção de novas ideias, desenvolver novas soluções e resolver coisas que as máquinas não fazem. Então, processos produtivos que no passado usavam milhares de pessoas, hoje usam poucas porque foram substituídas por máquinas, mas não é que o trabalho humano vai ser descartado, existem outras coisas e cada vez mais para fazer uma evolução nesses sistemas, você precisa mais gente pensando, em vez de ficar trabalhando no processo, pensar em como melhorar os sistemas, as máquinas e conceber coisas. Eles ainda estão ali em outro momento, em outra parte, mas as pessoas ainda estão ali, não foram substituídas. Elas vão fazer outras atividades, ela não faz a linha de frente, ela não está lá fazendo a mão, ela está pensando como fazer uma máquina que vai fazer o processo. É muito essa direção, nos países mais ricos tem muito um percentual de empresas, de pessoas que trabalham em atividades de pesquisa e inovação, é crescente. No Brasil também, só que nós estamos em um passo atrasado, então achar que não gosto de fazer pesquisa porque não quero ser docente, não é bem a verdade e cada vez menos, vai ter cada vez mais espaço para pesquisadores nas empresas. Se precisa cada vez mais, se enxerga essa demanda então de pesquisadores? Sim, tem empresas, por exemplo, nós pegamos aqui, falar do meu setor na área de engenharia elétrica, a maior empresa do Brasil do setor de engenharia elétrica é a WEG. A WEG tem muitos produtos tecnológicos e a maior parte, grande parte do corpo de trabalhadores deles em algumas unidades, algumas atividades são de pesquisadores. Tem setores lá, a WEG automação para desenvolver produtos de engenharia, só contrata gente que tenha mestrado, no mínimo, desejava doutorado porque ela quer esse conhecimento científico como uma questão muito importante para desenvolver produtos. Então, Embraer, que desenvolve aviões, também tem um corpo docente, tem ligação com o ITA e faz programas de pós-graduação em colaboração com o ITA para formar engenheiros e pesquisadores para desenvolver novos conceitos e novas aeronaves. Então, os produtos mais avançados de ponta exigem um viés de pesquisador mesmo nas atividades. Engenharia não é engenharia qualquer engenharia. Engenharia se fala nas empresas do departamento que concebe produtos e soluções. Então, nesses departamentos precisa cada vez mais se enxergou que é importante o viés de pesquisador para isso. Não somente alguém que aplica uma regra já pronta e sim que pensa à frente para fazer inovação. Então, para fazer inovação está muito ligado com o viés de pesquisador e a formação de pesquisador ajuda muito a ser alguém inovador. Não necessariamente vai ser, mas ajuda muito isso. Então, é uma simbiose, é uma relação que existe entre essas duas coisas e por isso que a formação de pesquisadores cada vez é mais desejável porque o mundo profissional cada vez exige mais as remunerações, o valor agregado profissional é maior. Então, é algo bastante importante. Mas, é claro, não é todo mundo que tem esse perfil e tranquilo, não é? Mas, não achar que não quer fazer pesquisa porque vai ser docente, isso é uma coisa, uma realidade do passado. É necessário desconstruir, então, essa realidade. É uma realidade talvez santamariense, que é uma cidade que tem pouco, o setor industrial é mais limitado, é um setor mais de serviços e bastante ligado aos órgãos públicos, mas, numa cidade mais industrial, essa realidade já é diferente. Já vai mudando, então, de repente, essa ideia pode estar ligada à questão regional, localização da pessoa, então? Pode, é, porque eu falo assim, ou de área de conhecimento ou de questão regional. É claro que tem áreas e áreas, é muito difícil falar sobre as áreas de conhecimento, mas, de uma maneira genérica, a realidade de um músico, de um engenheiro, de um médico, são, vou falar, distintas, muito distintas, de problemas, de questões, de atuação, são facetas muito distintas, todas extremamente importantes, mas, mostrando que é muito distinto, então, colocar todo mundo numa vala comum ou num espaço comum para tentar falar sobre todo mundo é difícil, né? Então, as perspectivas de cada área também têm muita particularidade. Talvez a pesquisa na medicina seja uma coisa, na música seja outra e na engenharia seja outra, né? Na pesquisa na medicina é encontrar novas formas e salvar a vida humana, na engenharia é desenvolver novos produtos mais eficientes, com novas concepções, novos princípios, coisas que vão facilitar a vida. Na música, talvez seja alegrar as pessoas, tornar a vida mais leve, reduzir depressão, né? Criar satisfação e bem-estar. Todas são importantíssimas, mas são diferentes, então as perspectivas são diferentes, né? Mas olha só que é interessante, né, professor? Porque, apesar, por exemplo, da medicina e da música serem áreas diferentes, ainda assim, a pesquisa as atrai, porque pode ser utilizada, por exemplo, a música como terapia, alguma patologia. Então, a pesquisa ainda que em diferentes áreas elas se relacionam ainda, né? Com certeza, a pesquisa, eu falo das áreas, mas as pesquisas que mais são inovadoras, em geral, são aquelas que são transversais, que trabalham com múltiplas áreas de conhecimento, para resolver problemas. Os problemas não são em caixinhas, os problemas, as questões que nós temos não são caixinhas separadas, as caixinhas foi o ser humano que criou e separou, mas, na verdade, conhecimento, de uma maneira geral, é uma coisa única, né? Ele é uma área toda, a gente separa pelas particularidades e para tentar facilitar os pares conseguirem trabalhar mais próximos, mas as coisas são todas interligadas. Na música, por exemplo, tem muita coisa de processamento de áudio, de tratamento de sinais, que é algo da engenharia e da computação, né? E ela afeta o ser humano e pode ser objeto de trabalho, de atuação na medicina e na música, e na medicina, na psicologia, no tratamento de... nas ciências sociais e humanas, né? Então, as coisas são todas ligadas, né? E trabalhar com diferentes e com pessoas em várias áreas diferentes é bastante importante também para desenvolver conhecimento, desenvolver soluções e coisas novas. E, professor, eu quero lhe perguntar, para você, pesquisador, palestrante, que está dentro da sala de aula, mas, ao mesmo tempo, está levando as discussões daqui para fora do Arco, para fora do Estado e do país. O que é ser pesquisador? Pesquisador é alguém que tenta buscar o conhecimento e compreensão para tentar tornar e criar uma sociedade melhor. Assim, numa essência geral, é alguém que quer fazer através do conhecimento, seja autoconhecimento humano, seja o conhecimento do universo e dos elementos do universo ou concebendo coisas novas, o objetivo é fazer algo melhor. Essa é a essência seria do pesquisador. Em geral, o pesquisador, quem gosta de pesquisa, no fundo, ele quer deixar um legado de conhecimento ou de realização de algo bom que melhora a vida das pessoas. Importante. Que no Brasil, então, a gente tenha cada vez mais legados. Professor Leandro, obrigado pela conversa, obrigado por falar um pouquinho também da tua trajetória como pesquisador, como professor e também incentivar, mostrar o que é a pesquisa, o que não é a pesquisa e mostrar, acima de tudo, a importância que ela tem para a construção social. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade e sou à disposição sempre que gostarem da minha opinião ou que eu puder contribuir com vocês aqui. Tá certo. Esse foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Agradeço a sua companhia todas as segundas-feiras por estar aqui e acompanhar as nossas discussões, os nossos diálogos com diferentes pesquisadores e professores da UFSM. Lembrando que toda segunda-feira tem novos episódios do nosso programa. Você pode acompanhar tanto no canal do YouTube da TV Campus ou também no canal 15 da NET, além da programação das rádios ou no seu tocador de áudio favorito. Eu te espero na segunda-feira que vem com mais discussões e bate-papo aqui no TV Campus Entrevista. Até lá!